Bom dia! Quando Deus nos conduz Cinco E último bom dia Nós temos um futuro glorioso nos esperando Atrás da porta da morte A frase é de Kirk Cameron Pergunto Qual das promessas contidas no Salmo 23 É mais arrebatadora? Com certeza Todas E a última mantém o diapasão Que nos afina a confiança em Deus Verso 6 Eu sei que a bondade e a graça do Deus Eterno Sempre me acompanharão Eu também sei que em sua constante presença estou E sempre estarei Salmo 23, 6 Segundo a Bíblia Prazer da Palavra A bondade e o amor de Deus nos acompanharão Enquanto vivermos Sejamos em casa, no trabalho, na igreja ou na festa Diante de tanta cortesia para conosco Cabe-nos entrar na casa de Deus E agradecer Esse templo pode ser de barro, tijolo e pedra Pode ser no barro de que é feito nosso próprio coração Capaz de guardar a bondade e o amor de Deus Com nossos melhores tesouros Nosso coração pode ser esse templo Nosso templo da presença de Deus Nossa reunião com os que creem Pode ser esse santuário Nossa vida pode desfrutar da presença de Deus Certos De que a consciência dela nos enche de alegria Para a vida Sejam boas ou sejam difíceis As circunstâncias Se é noite Ele está conosco Para expulsar o medo Se é dia Ele está conosco para Festejar Juntos O Salmo 16 O Salmo 16 Nos traz essa oração Ó Deus Tu me ensinas a viver Tua presença me enche de alegria Sim, ao teu lado A festa Jamais termina Salmo 16 11 Na Bíblia Prazer da Palavra E aqui eu encerro Essa meditação Sobre O Salmo 23 Essa série Sobre o Salmo 23 Desejando-lhe mais uma vez Bom dia